Imagina uma banda que já teve o seguinte, o Cazuza, né, aí depois vem o Roberto Frejá construindo uma carreira vitoriosa para este grupo e entra um cara de chapéu e barba no negócio. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM, e eu conversei com o cantor, compositor e multi-instrumentista Rodrigo Suricato, falando do atual trabalho com o Barão Vermelho e também da volta da banda Suricato. Vamos ouvir. Bom, a banda Suricato está voltando aí depois de cinco anos, é isso mesmo? Sim, eu decidi reunir um grupo jovem, que Suricato, na verdade, para mim, para as pessoas, o que é banda ou o trabalho só do Rodrigo, para mim é o meu núcleo criativo, é a minha barraquinha de cachorro-quente, sabe? Você tem barraquinha de cachorro-quente, às vezes você coloca um brownie junto, às vezes você tira o cachorro-quente, então Suricato é o lugar onde eu consigo me expressar de uma maneira mais livre. E durante esses anos, os dez anos de existência desse projeto, eu já fui acompanhado por muitos músicos e também por mim mesmo, como sou multi-instrumentista, tive uma fase sozinho. Então as pessoas às vezes acham, pô, você está em trabalho solo agora, eu falo, olha, eu insisti em trabalho solo. Suricato é meu trabalho solo, só que eu posso estar coletivamente de uma forma mais colaborativa. Foi essa a intenção que eu quis, realmente montar o projeto, montar a banda toda, reunir a banda toda, uma banda predominantemente formada por mulheres, uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Pois é, você privilegiou as mulheres nessa nova formação aí do Suricato, né? E também você está com uma proposta nova, assim, de som? Mudou alguma coisa? Eu acho que a felicidade mudou muito, sabe? Eu acho que eu encontrei os meus pares criativos, sabe, depois desse tempo todo. Pra você ver, né? Às vezes quando você casa, você tem um namoro com uma pessoa só, às vezes dá muito. Então imagina só quando tem quatro ou cinco anos. Sim, difícil. E precisando conviver bem, criativamente. E a gente sabe que as artes, normalmente, as coisas são um pouco mais amadoras, né? Na forma como as pessoas encaram a profissão e o seu tempo de trabalho, né? Então é por isso que você vê um monte de banda acabando, um monte de gente brigando. Sim. Mas dessa vez eu estou super feliz que eu encontrei os meus pares. Eu acho que deve-se muito pela... não só pelas instrumentistas, lógico, que estão na banda, porque são pessoas maravilhosas, mas é porque eu acho que a mulher, ela tem... Ela não tem tanta pressa exata, assim, de ler você apenas numa linguagem verbal. Sabe? A mulher olha se você está coçando a cabeça, se você está... É detalhista, né? É muito mais detalhista e eu sempre me dei muito melhor com mulheres do que com homens, sabe? Então pra mim está sendo um parâmetro. Legal demais. Legal, Rodrigo. Bom, você pode apresentar pra gente essa nova formação aí do suricato? Claro. Bom, nos teclados tem a Carol Troá, que é uma artista aqui do Rio, maravilhosa, que tem o trabalho solo dela. Todos os artistas que estão comigo, eles têm a própria barraquinha de cachorro-quente deles, o que facilita muito o entendimento. Então a Carol tem uma russa de São Petersburgo, chamado Marfa Kuraquina, que veio parar no Rio de Janeiro pra estudar contrabaixo e não voltou. Então, é a coisa mais louca do mundo, a Marta. Que história. Ela tem mais música brasileira do que eu. Olha. Ela toca baixo, é uma virtuosa, né? A Marta V, só nessa banda aqui tem uma Marta e uma Marfa. Aham, olha só. A Marta é aqui do Rio de Janeiro, uma amiga de longa data, ela toca com a Letrux, né? A Marta V, só bacana. Incrível. Sim. É. E a volta do Diogo Gameiro, que foi meu parceiro quando a gente fundou a suricato, esse projeto, ele era meu sócio. Meu parceiro, ele tocou muitos anos com o Nando Reis, né? E agora ele tá de volta pra gente ser feliz. É muito legal isso. Muito legal. Suricato, ela obedece um pouco do ritmo da vida, sabe? As pessoas vêm, as pessoas partem. Eu não crio pressão pra fidelidade eterna dentro do meu projeto. Sim, tá certo. É isso aí mesmo, né? A vida, ela está em movimento, né? Rodrigo, conta pra gente aqui, como é que aconteceu? Vocês fizeram, através dos ensaios, vocês criaram aí clipes, né? Pra essas músicas. Como é que aconteceu esse processo criativo? Como é que se dá essa estratégia aí de lançamento que vocês estão planejando? Vocês vão lançar alguns EPs, é isso? É, isso. Pra comunicar a suricato, nada melhor do que colocar a gente em plena atividade, né? Então, como os shows estão um pouco mais escassos, espero que essa situação mude, eu vou gravar no estúdio, todo mundo arrumadinho e perfumado, pra gente tocar o repertório que já foi gravado, né? Da suricato, junto com outras releituras. Com uma direção super cuidadosa do menino muito novo aqui do Rio, chamado Matheus Sodré, que pôde realmente captar de uma forma que as pessoas se sentem realmente no estúdio com a gente. Então, é uma forma de representar como funcionam os nossos ensaios, como funciona o nosso processo criativo ali, pra no meio do ano, sim, lançar um disco novo, e aí eu espero que as coisas estejam um pouco mais ajeitadas e a gente poder sair pra fazer show e encontrar as pessoas. Pois é, esse sentimento teu, eu acho que é o de todos nós, né? Que tudo volte ao normal e que realmente as coisas aconteçam. Bom, mas você tá com planos aí pra turnê com o suricato? Sim, sim. Na verdade, todo esse tempo, até que eu tô no Barão Vermelho, eu tô no Barão Vermelho há cinco anos, eu nunca deixei meu projeto de lado. Eu sou um artista que vive lançando coisas e fazendo shows e tudo. É só porque as pessoas têm essa associação e percepção da banda suricato, né? Sim. Porque teve uma projeção televisiva muito grande e é difícil você desfazer um troço assim que tá no conceito coletivo, né? Sim. E além de tudo, eu tava de saco cheio de mim, de tocar sozinho e tudo. Eu precisava interagir com outras pessoas, ainda mais depois... Imagina, você sai de uma pandemia, né? Onde você tá enclausurado dentro de casa e você vai e volta sozinha. A pessoa tem que se gostar muito, né? Verdade, Rodrigo. Bom, vamos falar um pouco do Barão Vermelho, né? Porque, afinal de contas, você tá em plena turnê e comemorando 40 anos de Barão Vermelho. E, bom, fala um pouco dessa responsa, né? A gente conversou aqui antes, na entrevista anterior, com o Almério. O Almério acabou de... É, ele acabou de lançar Tudo é Amor, né? Cantando Cazuza. A gente conversou com ele e a gente comentou, eu e a produtora, que sobre essa sincronicidade de hoje não foi planejado. Aconteceu, né? De você... Legal. Exatamente, falar um pouquinho pra gente também desses 40 anos aí do Barão, porque tudo começou ali com o Cazuza, né? Depois o Frejá ficou um tempo nos vocais e agora tá com você. Fala um pouquinho dessa trajetória aí pra gente. Bom, pra mim é uma honra, e desculpa a palavra, o termo, na verdade, é uma das maiores bundas de fora que eu já coloquei toda a minha vida, né? Porque imagina uma banda que já teve sido entre o Cazuza, né? Aí depois vem o Roberto Frejá construindo uma carreira vitoriosa à frente do grupo. O Frejá sai pra dar seguimento à carreira solo dele, que é super linda. E entra um cara de chapéu e barba no negócio. É, então, até, pô, é muito estranho isso. E sendo que entra um cara de chapéu e barba num público majoritariamente de rock, você sabe que roqueiro é um bicho chato pra caramba. Exigente, né? Então, o que eu acho que sabe de tudo, eles são exigentes e tudo. Mas, enfim, esses cinco anos acho que conseguiram provar um pouco o meu amor pelo Barão Vermelho. E que eu sempre digo que o Barão Vermelho não é minha banda nacional predileta. O Barão Vermelho é meu tipo de coração, sabe? É, de fato, a banda nacional que eu mais me inspirei a minha vida toda. Eu sei todo o repertório. Eu sei o repertório deles mais do que eles. Que legal. Então, eu consigo dar uma perspectiva pra banda, um pouco da visão do que o fã gostaria de escutar, ao mesmo tempo sendo sócio dos nossos queridos meninos ali dentro da estrutura, né? Uau, que legal. Muito bom isso, Rodrigo. Eu vou voltar um pouquinho agora, só pros seus novos, né? Os seus lançamentos aqui, os EPs do suricato. Você tem umas participações aí bem bacanas. Eu queria que você contasse essas participações pra gente. É, bom, acho que as grandes participações são as pessoas que estão tocando comigo. E eu chamei, numa música específica, um instrumentista maravilhoso chamado Milton Guedes. Que é o Milton Guedes, sinônimo de saxofone, é uma gaita dele maravilhosa. Milhões de anos tocando com Lulu Santos, Sandy e Luna, enfim. Milton Guedes que é um grande amigo, viu? Ah, é mesmo? É, querido. Que é uma porra de pessoas, sou louco por ele. Aí eu chamei ele pra fazer aquela gaita maravilhosa numa canção que é chamada Talvez. Ela já foi lançada, o vídeo dessa música já tá no ar. E ao todo, nessa história toda, vão ser 16 vídeos ao longo do ano. Um por semana, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, toda quarta-feira às 8 horas da noite, no canal do Suricato, Suricato Oficial no YouTube, eu vou estar lá no caixa interagindo com as pessoas, né? As pessoas vendo o clipe lá em primeira mão, a gente trocando ideia. E toda semana uma música nova às 8 horas da noite. Muito bom, olha aí, fica a dica pra você que tá escutando, que curte o som aí do Rodrigo Suricato e quiser acompanhar esses lançamentos toda quarta-feira, então às 8 da noite, é isso mesmo, né, Rodrigo? Isso aí. Bom, eu vou pedir aqui agora pra você, pra você fazer um convite aqui, né, pros seus ouvintes aqui da Rádio Nacional e ficarem ligados aí em você e assim que tiver a agenda aí do Suricato, pra gente poder também acompanhar. Não vejo a hora. Pô, então, queridos ouvintes, em primeiro lugar, a pessoa ouve também de BH, certo? Sim, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e também pelo site aí, vai pro Brasil todo, né? Ah, que maravilha. O rock tá fazendo meio que 40 anos, né, então todo mundo tá completando 40 anos esse ano, né, de carreira, Blitz, enfim, Barão Vermelho, Titãs, então a gente vai tá lá, né, tocando. É, Suricato Sessions, que é um programa que você pode assistir no conforto do celular toda quarta-feira às 8 horas da noite no YouTube, no canal Suricato Oficial, e a gente vai interagindo por aí pelas redes até abrir tudo e a gente poder fazer show com as pessoas presencialmente. Bacana. Olha, foi um prazer enorme conversar contigo aqui no Espaço Arte. Obrigado. A gente ficou muito feliz com o teu convite aí também nas redes sociais. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Espaço Arte e até a próxima, né? Até a próxima. Desejo toda a sorte do mundo pra vocês. Principalmente saúde pra todo mundo aí que tá ouvindo. Amém, isso é bom demais. O resto a gente desenrola, né? Sempre desenrolou. Vamos nessa. Vamos nessa. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.